Enfim, senhores, decreta-se que nesse país não há mais propriedade. Por meio de um traço da pena, também conhecido como canetada, fica decidido que a propriedade está abolida, que os direitos adquiridos nada valem e não se preocupam com as consequências do futuro. Esse é o país que temos. Daqui a pouco vão fazer o quê, vão abolir o latifúndio? Ah, era o Barão de Cotegipe, com sua voz tonitroante, com sua oratória incendiária, discursando aonde? No Senado do Império. Que dia? No dia 13 de maio de 1888. O senador Barão de Cotegipe foi contra a assinatura da Lei Áurea, sensacional. Não foi só ele, né, não foi só ele, porque foi 71 a 6 no Senado, teve mais 5 que votaram contra. Antes a lei tinha sido aprovada assim na Câmara em tempo recorde, né, em 4 dias a Câmara Geral tinha votado e lá foi 83 a 9, né, teve 9 deputados que também foram contra a aprovação da Lei Áurea. E aí o Barão de Cotegipe, que era o líder da bancada escravista, que era bem grande, que tinha existido fazia um bom tempo, acabou virando na época o homem mais impopular da Terra, como ele mesmo disse nesse mesmo dia na Câmara. Aí tá, brasileira, a história passou, ninguém sabe, pá, 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 agora tem essa onda, pá, vamo derrubar a estátua, vamo mudar o nome de rua, vamo não sei o que, e pá, chegaram no Barão de Cotegipe. Barão de Cotegipe é nome de rua aqui em Porto Alegre, de onde eu tô falando, lá no bairro São João, mas também é nome de rua em Batatás, em Sorocaba, em Mamenguepe, no Rio de Janeiro, ainda na Vila Isabel, Vila Isabel, meia ali, Vila Isabel, né, Barão de Cotegipe. E é nome de município no Rio Grande do Sul. E aí trinta entidades gaúchas com assinatura de mais de quatrocentas pessoas querem mudar o nome da rua do Barão de Cotegipe e alguns já querem mudar o nome do município lá. Tudo bem, tudo bem, né, só que é o seguinte, não era bom antes saber quem era o Barão de Cotegipe, ver as complexidades envolvidas em torno do Barão de Cotegipe, não pensei que eu tô defendendo o Barão de Cotegipe, não, não vai me cancelar, não vai me cancelar nas redes sociais, que eu vivo disso, eu adoro as redes sociais, então não me ataca antes de eu terminar de falar, não vou defender o Barão de Cotegipe. Eu só quero te dizer o seguinte, o que que tu sabe do Barão de Cotegipe? E o que que sabe esses caras que querem derrubar a placa Barão de Cotegipe, o nome Barão de Cotegipe, eles não sabem, quer dizer, eles sabem, eles sabem, alguns deles com certeza sabem, com certeza sabem. O Barão de Cotegipe era o João Maurício Vanderlei. Vanderlei, cara, o nome não pode ser mais significativo, João Maurício, porque ele foi batizado em nome do João, em homenagem ao príncipe João Johann Mauritz van Nassau, João Maurício de Nassau, que foi lá o grande bambambam do Brasil holandês. E Vanderlei, tu sabe o que quer dizer Vanderlei, né, era van der lei, van é que nem o alemão fom, né, uma coisa de nobreza, ele era descendente direto do Gaspar Neuhoff van der lei, o Gaspar van hoff van der lei era um nobre batavo, que tinha sido assessor direto, tinha sido muito próximo do Maurício do Nassau e que durante a guerra ali trocou de lado, trocou de lado, virou, então logo viu que os portugueses iam ganhar, se alinhou com os luso-brasileiros. Era protestante, virou católico, mas não era um chinelão, longe de ser um chinelão, longe, era um cara de visão e pá pá pá. O barão do Cotegipe, cara, o barão do Cotegipe, ele foi deputado por mais de 14 anos e senador por uns 15, ele não era um chinelão, ele não era um chinelão, ele foi ministro da agricultura, ele foi ministro da Marinha, ele foi ministro dos estrangeiros, ele foi ministro da Justiça e ele foi líder desse gabinete, né, ele foi primeiro-ministro, os gabinetes do império eram chamados, ganhavam o nome da pessoa que era o primeiro-ministro, digamos assim. Então o gabinete Cotegipe, que seria o penúltimo gabinete do império, como ele próprio previu, né, é um gabinete que assumiu, deixa eu ver, não tem aqui também, não precisa saber tudo, né, ele assumiu em 20 de agosto de 1885 como primeiro-ministro, no lugar do Saraiva, né, e ele que aprovou, esse gabinete que aprovou a lei dos sexagenários, né, que era uma lei canalha, tipo assim, a lei do ventre livre, todo mundo que nascesse de ventre escravo não seria mais escravo, e depois a lei dos sexagenários, cada escravo que completasse 65 anos podia se aposentar, né, que era a abolição lenta e gradual, né. A lei dos sexagenários era a lei Saraiva, do gabinete anterior, mas como foi ele que acabou aprovando com ressalvos, porque ele ainda achava, quando veio a abolição, ele achava que os escravos deveriam servir por mais cinco anos pra indenizar os seus... os seus senhores, né, que tinham comprado aqueles caras, né, também é bom lembrar isso, tinham comprado, e aí ele defendia o que? A propriedade privada. Mas ele era um cara com projetos pra agricultura mecanizada, ele era um cara com projetos pra trazer imigrantes pro lugar dos libertos, e ele é um cara que na Câmara, na Câmara não, no Senado, ele disse o seguinte, é preciso ter um respaldo, uma sociedades que protejam os libertos, e aí um outro senador, não são, não se chama mais libertos, se chamam cidadãos brasileiros, ele disse, olha, se tu quiser eu chamo eles até de ingleses, mas eles são libertos, aí aham, houve umas gargalhadas lá, né. Porque ele era irônico, ele era mordaz, inclusive dessas suas ironias, de suas mordacidades, que também era um reflexo de uma inteligência, de uma perspicácia, ele não era um idiota, cê pode até chamá-lo de canalha, mas havia todo um projeto por trás dele que não era só um projeto, canalha, ele dizia o seguinte, esses caras que agora estão defendendo, muitos dos que estão defendendo o fim da escravidão, são republicanos que querem o fim do império, e que têm escravos, que possuem escravos, e que acham que a república vai acabar indenizando eles com mais facilidade do que o império, então eles querem derrubar o império e pra depois que a república os indenize, e mais do que isso, tem todo um projeto que com dinheiro público querem trazer imigrantes, italianos basicamente pra substituir a mão de obra escrava, esse esquema já tá todo feito, ele denunciava esse esquema, e esse esquema existia, e quando a lei foi assinada, cê sabe que ele disse aquela famosa frase pra princesa Isabel, né, a senhora redimiu uma raça, mas acaba de perder o trono, o que que é uma frase que desvenda a intensa ligação que o império brasileiro sempre teve com a escravidão, e aí a Isabel era abolicionista, era abolicionista, só que ela tinha tido muitas chances antes de encaminhar essa... a abolição da escravidão no Brasil, e não o fez, e o Dom Pedro II, que estava doente, com diabetes, estava em Milão tratando da saúde, convenientemente, ele estava de fato doente, estava tratando da saúde, mas convenientemente também estava fora dessa discussão, né, e eles sempre tinham apoiado a bancada ruralista, a bancada escravista do Senado, sempre! Sempre! Essa que é a real. E aí o Cotegipe e a Isabel não se davam, o Cotegipe também era um machista, ele dizia pô, vou ter que discutir com uma mulher despreparada, e era despreparada não por ser mulher, mas porque era despreparada politicamente, né, ele dizia pô, eu quero discutir essa questão, é com o imperador, não contigo, aí a Isabel odiava ele, ele odiava a Isabel, ele chamava ela de Carola, Carola, ela quer abolir a escravidão porque é uma cristã Carola, e a questão não está ligada a uma questão religiosa, uma questão política, econômica, vai dar um horror nesse país, e tem que ter pelo menos uma rede de proteção aos escravos. De novo, eu não estou defendendo o Barão de Cotegipe, longe de mim defender o Barão de Cotegipe. Agora eu só tô dizendo que se querem derrubar o nome da rua, lá da placa, e querem mudar o nome do município que é lá no norte gaúcho, perto de Erechim, era um município que chamava Floresta, né, era o nome, e aí lá ocupado por italianos que vieram bem nesse movimento, né, ocupado por poloneses, por ucranianos, que derrubaram a floresta inteira, e que virou município de Cotegipe em 1965, 65, quem é que sugeriu, eu quero saber quem é que sugeriu que em janeiro de 65 esse município, ao se emancipar, se chamasse Cotegipe, isso eu quero saber também, né, só que é o seguinte, também vai ter que mudar o nome da erva mate produzida lá, né, uma das mais famosas do Rio Grande do Sul, a erva Barão, né, e tem outra coisa, quem é que sugeriu o nome aqui pro bairro São João? Neguinho quer mudar, mas eles não sabem a história do bairro São João, não sabem quando é que o bairro São João surgiu em 1847 por causa de uma pedreira que tinha ali, daí fizeram uma igreja ali que era de duas irmãs, levaram a linha de bonde até lá pra servir a igreja, daí surgiu o Arraial, que era no quarto distrito, e papapá, mandei, eu quero saber quem é que deu o nome da rua, quero saber quem é que deu o nome da rua, e aí é o seguinte, se essa associação quer derrubar esse nome, quer mudar esse nome, quer mudar o município, tô certo, tá certo, tô junto, só que é o seguinte, eu quero que antes eles façam um texto explicando quem era o Cotegipe, explicando como é que foi a abolição da escravatura, dizendo, voltando lá desde o Brasil holandês e que vão de casa em casa, de casa em casa, na rua Barão de Cotegipe, e de município em município, no município de Barão de Cotegipe, que o prefeito disse, o que que eu vou fazer, eu não sei, eu fui pego de surpresa, não tenho a menor ideia, claro que ele não tem a menor ideia, porque ninguém tem a menor ideia, e eu não sei se exatamente essas associações e esses caras que por um lado dignamente, genuinamente, autenticamente quer derrubar, também sabem quem é. Então, cara, essa história de derrubar estátuas, mudar de nome, papapá, eu tô dentro, eu dou força, se souber quem é, se tiver uma discussão antes sobre isso, né, porque, cara, senão é o seguinte, é que nem lá na União Soviética quando os caras reescreviam a história, né, o Barão de Cotegipe podia ser um canalha, provavelmente era um canalha, mas não era um idiota, e tinha toda uma ideia, um projeto e um conceito e uma ideologia que era escravista, mas que estava ligada a uma superestrutura maior que envolvia a Princesa Isabel, que envolvia o Dom Pedro II, que envolvia o Senado do Império, que envolvia os republicanos e que envolvia esse país que não sabe da onde veio, portanto não pode saber pra onde vai. Até logo, quer mudar o nome de rua, bota Avenida Eduardo Bueno. Muito obrigado, eu apoio. Tchau.